Dia do Gordo, 10 de setembro Hoje venho homenagear os gordinhos, pelo dia de hoje, 10 de setembro O principal objetivo do Dia do Gordo é a conscientização sobre a importância de se manter o respeito por aqueles que estão acima do peso São pessoas que apenas possuem uma maior estrutura corporal Como sabemos, a obesidade pode ser prejudicial à saúde Porém, não significa que a pessoa que apresenta uma constituição física maior tenha necessariamente alguma enfermidade Não se preocupe com o julgamento dos outros Seja sempre autêntico e verdadeiro Parabéns a todos os gordinhos que aqui estão Feliz Dia do Gordo Feliz Dia do Gordo Feliz Dia do Gordo Feliz Dia do Gordo